Amor, finalmente nosso grande dia chegou. Após quase 10 anos de namoro, hoje é o dia que vamos selar nossa união. O dia que te conheci, logo soube que você era especial. Quando abri aquela porta do elevador e te vi pela primeira vez, o coração já bateu mais forte e senti alguma coisa diferente acontecia. Pensei comigo, não posso deixar escapar. Vou cuidar de você para o resto da vida. Logo estarei te esperando lá na igreja e vamos escrever mais um capítulo dela. Mais um capítulo de tantos outros que ainda quero ter contigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor, enfim chegou o grande dia, o dia do nosso casamento. Quando sentei para escrever, percebi imediatamente que seria impossível colocar nestas poucas palavras os meus sentimentos por você. Ju, você mudou a minha vida de tantas maneiras e cada uma delas fez de mim uma pessoa melhor. Eu olho para você e vejo o meu melhor amigo, o amor da minha vida e a melhor pessoa do mundo. Hoje me torno a tua mulher e quero te fazer o mais feliz dos homens. Te amo desde sempre e para sempre. Beijos da sua menininha mãe. Tchau. 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 Tchau.